Fala moçada bruta, beleza? Galera, vídeo de hoje, olha lá, logo ao fundo ali, garrotada tudo no coxo galera, ó, que bonito, a fila de garrote Aqui nós estamos trabalhando com 20 garrotes, vocês já devem ter acompanhado o peso de entrada deles aí, o dia que nós apartamos eles aí pra iniciar no trato É um trato estratégico também, a finalidade que não é botar muitas arrobas neles, pode ver que eles entraram leve, entraram com uma média aí de 11.50 Eles misturem um lote, então eles acabou que sentiu bastante, então eu acho que vai ter um ganho de peso bem bom aí Não tem tempo certo pra segurar eles, hoje, qual que tá sendo a dieta deles? Ração e pasto Então naqueles piquetes aí, lembra que esse piquetinho que nós fizemos na época das águas, nós reformamos esse par de mambaça Então nós tínhamos feito três piquetes aqui, entrou o período da seca, arrancamos os fios eletroplásticos Que tinha que dividir nos piquetes, e agora tá tudo aberto, então eles estão andando aqui nesses piquetes E tem mais uma parte ali pra baixo, de pasto que eles andam também Então hoje, estão com a faixa aqui de 90 kg de ração Hoje eu forneci 90 kg, comecei com 30 kg, primeira semana, primeiros dias aí Dois, três dias, 30 kg, depois eu aumentei pra 60 kg, e agora eu tô aumentando pra 90 Até esqueci quantos dias de trato tem esses bois, mas tá tudo anotado no caderno Então hoje tá com 90 kg, estamos trabalhando com a quirela fina E eu acredito que vai chegar, botar no máximo aí 100 kg de ração pra eles aí galera Não vou fornecer mais não O preço do boi melhorou bastante Eu tinha até ofertado esses garrotes à venda Mas eu achei 160 reais a rouba O cara vinha escolhendo um lote de 40, queria tirar só 13 Então, o que que eu preferi? Preferi botar no trato Vendo eles aqui com o preço de vaca Qual que tá o preço da vaca hoje? Hoje a vaca aqui na minha região tá o preço de 180, 185 reais a rouba Então eu ia vender a 160 Aí resolvi botar no coxo E vou vender a 185 reais Preço de vaca gorda, beleza? E o preço do boi gordo hoje deve estar na faixa aí de 195 a 200 reais Beleza? Então pra mim é uma ótima opção aí Vender como preço de vaca mesmo Garrotada cruzada Tô conseguindo comprar uma reposição Comprei bastante bezerra aí de 160, 150 reais, 170 reais a rouba Então pra mim tá sendo uma ótima opção aí Tá colocando esses garrotes aí no trato Pode ver que é uns garrotes de fundo Do sequestro do ano passado Ano passado eu comprei muito bezerrinho fraco Esse foi um problema que aconteceu com a minha propriedade Como o preço do bezerro tava muito alto Então eu preferi comprar uns bezerrinho menor E mais barato Mas aí eu peguei muito bezerro ruim Bezerrinho ali, bastante bezerro fraco Por isso demorou pra nós abater esses animais E tamo abatendo eles aí com um peso um pouco menor Mas geralmente eles saem com uma faixa de um ano aí da minha propriedade Mas tudo depende do peso da entrada Esses bezerros mesmo ano passado eu comprei bezerro de 4 a rouba Veio bezerro de 3 a rouba 5 a rouba Então foi uma bezerrada muito leve Então esse ano eu já consegui uma reposição melhor Uma reposição barata E peguei uns bezerros mais pesadinhos Então pegando um bezerro aí de 180 a 200 quilos O giro dele é muito rápido Então uma dica pra vocês aí também Que for comprar bezerro Se puder tenta comprar bezerro aí de 180 a 200 quilos acima Beleza? Então vou virar a câmera aqui agora galera Mostrar um pouco dos garrotes E vamos que vamos Vamos produzir Ó galera, tá aí ó Tudo aí no coxo aí no chão É... Espaçamento de coxo tem que ter bastante coxo mesmo Aí eu tô colocando aqui na linha da cerca Pra evitar ele estar pisando dentro do coxo Mas se você tiver um bom espaçamento De coxo O gado não pisa dentro do coxo não Porque geralmente fica pisando Fica subindo em cima do coxo É questão de disputa Ó Pode observar que os animais Tá tudo tranquilo ó E tá sobrando aqui dois coxos Tem três animais ali fora Ainda tem espaçamento ali no meio ali ó Então muito importante Ter um bom espaçamento de coxo Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quatorze coxo Pombona aí de duzentos litros Pra vinte garrote São uns animais pequenos Mas olha aí Tá tudo tranquilo Tá uma garrotadinha aí ó Noventa quilos de ração hoje Certeza que essa ração vai sobrar Ó Pode ver que já tem animais ali satisfeitos ali já fora do coxo Que já comeram Então aqui vai ficar aí até de tarde essa ração aí Eles comendo aí A água logo ali embaixo Então eles entram Come ração Vem pastejar Ó o pastel Partinho de bombaço Aqui já começou já Já tá dando alguma chuva Capim já tá brotando Mas é uma lotação muito alta aí Pra esse piquetinho Mas estão bonitos Eu achei que o gado já melhorou bastante mesmo Quem acompanhou o vídeo da pesagem aí Pode observar hoje aí ó Como é que os animais tá E é o que eu sempre falo Os animais aqui na minha propriedade Como eles são recriados sempre no proteinado 01 Então ele já entra aí ó Na engorda Pode ver que os animais já tá Praticamente acabado Bem gordinho ó Olha aí Como é que tá com as costinhas redondas Não aparece nem uma ponta de osso aí Ó o girinho Como é que tá o pescoço dele Chega tá grosso Ó Apesar de ser uns animais pequenos Tá bem gordinho Ó o outro aqui Esse aqui galera Quem acompanha o canal aí Do sequestro ano passado Vai lembrar dele Nós fizemos uma disputa dele Com o Nelore Ele tava comparando Qual que ia sair primeiro Mas o que acontece O Nelore era bem mais pesado E esse aqui era bem mais pequeno E agora não vamos mandar ele pro figurífico Ele era bem fraquinho mesmo Bem judiadinho Quando eu comprei ele Achei que ele até morrer Na viagem do caminhão Mas olha aí Como é que ele tá hoje Carinha branca Ele é o número 61 Olha aí Tá gordo hein Esse aqui é o número 37 O outro também Que desenvolveu super bem Olha aí Comprei muito pequenininho Esse bizirro aqui galera Ele acho que tinha na faixa De três arroba Olha aí como é que ele tá hoje Ano passado foi confinado Com capiaçu E olha aí Como é que o bichão tá hoje Hoje ele tá na faixa aí De umas 12, meia Pra chegar a três arroba já Bem bonito Olha como é que tá As costas do bicho Então é isso aí galera Ó Tá rotada aí Não tem previsão de saída Mas eu tô de olho no preço Qualquer melhora aí Talvez eu já vou mandar embora Porque eu preciso desocupar pasto Outra hora eu vou tá fazendo um vídeo aí Da reposição dos bizirros Que eu fiz esse ano Fiz pouco vídeo de compra aí Pra vocês Mas eu vou tirar um dia E vou tentar filmar pra vocês A reposição que nós fizemos Esse ano aí Das bizirradas Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Atualizando aí pra vocês aí Mais esse trato E qualquer dia desse aí Tem embarque aí Não sei o dia certo não Mas as escalas Tá bem rápida Então Com certeza aí Se eu agendar aí Vai ser com três Quatro dias aí Já vou mandar embora Beleza Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Contribua com like Se inscreva no canal Que aqui tem conteúdo bacana Sobre pecuária Se inscreva no canal Se inscreva no canal